Cooperados da Copama, cooperativa agrária de Machado, vão contar com vantagens em um posto de combustível parceiro durante a Fenec, feira de negócios Copama. O Carlos é agricultor e há 20 anos cultiva café no sítio Olho d'Água, que fica em Machado. Na lavoura de 100 hectares, ele usa uma coletadeira e quatro tratores para o processo diário na cultura do grão. Atualmente, ele também tem uma transportadora com quatro caminhões. Para dar durabilidade aos veículos e sem muita manutenção, ele sabe que o combustível tem que ser de boa qualidade. É uma relação de custo baixo e alto benefício. A qualidade do produto, muito boa, baixa manutenção na bomba, bicos, injetores, dos caminhões, das maquinárias, dos tratores. Vantagens que os clientes encontram nos postos da rede. O diferencial do posto é que o atendimento era para o cliente, a gente tem os benefícios que é o nosso abastece aí, o quilômetro de vantagem, que a gente fideliza o nosso cliente. O que a gente quer aqui é que ele não venha só uma vez, ele quer que ele volte sempre, que ele se sinta em casa. O diferencial do posto hoje é a qualidade de combustível, o atendimento, o aplicativo da Ipiranga abastece aí, que hoje dá até 5% de desconto para os clientes. Inclusive, para fidelizar os clientes, os postos Ipiranga tem um aplicativo com vantagens e benefícios ao consumidor. O aplicativo abastece aí, hoje ele faz o pagamento certo e agora ele tem um cashback de até 10%. Tem que baixar o aplicativo, botar seu login e senha CPF, se cadastrar para ele se fidelizar junto com a Ipiranga e a Copama. E aí ele bota o posto Copama como favorito. Esse aplicativo, hoje, os clientes podem estar procurando os vendedores Ipiranga de pista e estar baixando. Esse aplicativo não é uma promoção, assim, é todos os dias, tem esse desconto nesse aplicativo. É só procurar aqui os frentistas, os vendedores Ipiranga de pista e trazer o smartphone, o celular e a gente baixa o aplicativo. Vários fatores são levados em consideração na hora da Copama escolher seus parceiros. Qualidade do produto, bons preços e condição de pagamento fazem os negócios se tornarem atrativos. A parceria entre a Copama e a Ipiranga já dura mais de 40 anos. As duas empresas seguem a mesma metodologia. Mantém o bom atendimento ao cliente cooperado para poder conquistar cada vez mais a confiança deles. A Ipiranga é uma parceira da Copama já há mais de 40 anos. A gente tem trabalhado com os produtos dele. E nós somos, assim, o elo de ligação entre a Ipiranga e os nossos cooperados e também aos nossos clientes. Essa feira vai ser muito boa, porque ali a gente divulga toda a nossa linha de produto, ótimos preços. Vai ser o momento que o cliente vai ter a oportunidade de ter as melhores condições. Da nossa linha que é premium, tanto de lubrificante quanto de combustível. E por tentar manter essa parceria, na semana da Fenec, o posto Ipiranga vai disponibilizar aos cooperados da Copama vários produtos a preços e condições acessíveis. O pessoal vai estar conseguindo acessar através do site. Não vão ter os estandes, assim como a gente faz na feira física. O pessoal vai estar podendo ver todos os produtos que a gente disponibiliza. Dentro lá do posto de combustível, não vão estar lá com lubrificantes, combustível, também pneus. A gente vai ter todos os produtos aí nas condições de barter, ou condição financiada e também parcelada, trazendo a comodidade para o nosso associado. Vai ser uma feira diferente, vai ser a primeira feira virtual, onde a gente está com uma expectativa ótima. A Fenec está em sua 16ª edição e todos os anos atrai os cooperados. Muitos deles aguardam a feira para fazer bons negócios, como é o caso do Carlos. A feira é muito importante. Todo ano a gente espera a feira, que faz bons negócios em toda a cadeia da produtividade, da lavoura, da parte de combustível, de todos os setores. Um proveito para convidar todos a visitarem a feira. Não vão estar com essas condições também estendidas dentro dos nossos postos e em todas as nossas unidades. Sejam bem-vindos aí conosco na feira.